Glória a Jesus! Eu convido a igreja pra nós louvar o Senhor com o hino bem conhecido da igreja Com as palmas bem fortes pra Jesus Canta assim As flores desabrocham, a primavera vem Os pássaros cantando, anunciam também A rosa perfumada no eterno jardim Tristão e outros vales, bem perto está o fim Eu quero viver Qual pássaro canteu como lindo amanheceu No último dia Quando o risco nas nuvens vieram aparecer A amore da vida que vocês vão gostar Quando o risco nas nuvens vieram aparecer A amore da vida que vocês vão gostar Eu quero viver Qual pássaro canteu como lindo amanheceu No último dia Quando o risco nas nuvens vieram aparecer Um pássaro canteu como krypto O último louvor será o último mundo Dendido ao Senhor O Senhor, aleluia, para os céus do viajar Aquele futuro em cá, com Jesus vamos orar Eu quero que me veja com o passarinho cantando Tornou-me a amanhecer Tornou-me de timorinha Eu não estou nas ruas nem sequer aparecer A floreta brilha dos Espíritos está Lá no meio da praça Adorando o arrainal, o professor Jesus O poteiro Pascual, o poteiro Pascual A floreta brilha dos Espíritos está Eu quero que mesmo ao passar do meu canto no fim do amanhecer Eu vou te loucar por todas as minhas mãos que vieram aparecer O último adeus, o último doutor será o último culto bendito ao Senhor Dando aleluia para o céu para viajar Adeus, o último doutor será o último culto bendito ao fim do amanhecer O último doutor será o último culto bendito ao fim do amanhecer O último doutor será o último culto bendito ao fim do amanhecer O último doutor será o último culto bendito ao fim do amanhecer Amém? Amém? Marece a Deus. Então, mais uma oportunidade, então, rápido. Mãe Deus que eu passei Jesus. Estou aqui Te vi falar de mim O braço se quebrou Angustiado Estou Meus pedaços Se hoje querem Trindar Corre 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 O céu é o meu abençoado, o meu abençoado O meu filho é o meu abençoado, o meu coração Sentindo o meu abençoado, o meu coração Com o cara das minhas mãos, não te exaltar, não te exaltar, não te exaltar, não te exaltar, não te exaltar.